E aí, sertanejados? Obrigado pela companhia de vocês! Andressa Suíta elogiou o maridão Gustavo Lima e revelou qual o segredo de beleza do embaixador. Será que ele faz plástico, hein, galera? Confira aí, mas antes não esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante pra nós. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda. A pergunta é se é a final da primeira parte da entrevista, e essa pergunta, ela tem que responder. O que o Gustavo faz? Olha, o Gustavo faz depilação com laser. Tem mais! Tem mais alguma coisa ali. E olha, ele faz aqui na barba, né? Aquele, o... Ele faz o la vieille, hein? Faz? Você acha que aquela pele glow de uma hora pra outra? Mas vamos falar a verdade, meu marido está bonito pra caramba, né, gente? Ele faz mesmo? Claro que ele faz. E ele não reclama, e meu marido... Mas é todo depilado, perna, tudo. Amigo, você está querendo saber demais, né? Eu te falo uma coisa, eu odeio pelo. Muito bom, muito bom. Pelo é só aqui, amigo. Eu quero que você... Só que você se despeça do seu público. Olha, eu estou muito feliz também que agora você está com um projeto seu. Que vai vir no leodias.com? Leodias.com. Eu vi aí toda a movimentação hoje. Você merece. Eu queria que as pessoas te conhecessem de verdade, pra saber o ser humano que você é, sabe? Tem muitas pessoas que não conhecem ele de verdade. Ele é um amor. A gente já viajou junto. A gente já bebeu junto, né? E eu tenho uma admiração muito grande pra você, que você só está crescendo e conquistando o coração de todo mundo. Eu desejo muita sorte pra você. Mas eu queria... Do público ao aluno. Peraí, peraí, peraí. Antes da gente encerrar, eu queria convidar o Leodias pra fazer uma depilação a laser ou um L'Avien. L'Avien. Eu vou notar isso aqui. L'Avien. Cadê a equipe? Pra passar a pomadinha anestésica pra fazer o L'Avien. Eu vim aqui amanhã. Eu vou passar 10 dias aqui em Goiânia, amor. E eu vou filmar. Beleza. Eu vou filmar você fazendo. Você vai ser meu garoto propaganda. Porque 48 anos com essa pele... É.